A CIDADE NO BRASIL Desculpa que a Samoa vai inventar essa vez Ué! Vai ficar fudido pra não te contar que eu faço tua velha Linda! Uau! Tens muito bonita, uau! Olha só! Ui! Poxa, minha filha, sinceramente hein! Ué, você é tão bonita, é uma pena que eu ia fazer, Ui. Ui, eu estou aqui próximo, aqui no metro. Ainda está aqui com foda, Ui, desce. Já se agarrar, se abraçar e tudo. Che, Ui, ninguém dá a me contar. Eu estou a ver com os meus próprios olhos, assim, direito. O que são as suas regras? Ah, eu vou me sentar, meu bem, vem. É isso. Então, pai, conta-me. Como é que vai o trabalho e todas essas coisas? Ui, nada. Não é minha reação nem a gostar disso, juro. Não, não. Cheio, Ui. 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 O coronel não assim, tá vendo? O coronel tem um assadevo. Até quando você não está a acreditar? Eu já passei por isso, Ui. Ui, vem, 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 vem. Cheio. Cheio. Sa tua boa é uma banda de rua. Eh, Ui. Só do jeito que esse cotado a me tocar. Meu, esse cotado manda-te todo, eu juro. É, tu ganhou bem, manda-te. Já vai levar na morte. É. Tá fixe. Já, pai. Então, é tudo o que eu tenho para dizer e... Deixa eu ver. Horas, horas. Está tarde, pai. Tenho que ir para casa. Tenho um jantar para fazer, senão a tia fica fera. Fica responsável, minha filha. Claro. Bem, ele é o meu pai, Bernardo. Pai, esse é o amigo do meu namorado, Gelson, lembra? Ah, seu Gelson. Muito prazer, pai. Aquele menino muito educado que falou comigo outra vez. Sim, exato mesmo. Ok. Acho que vocês vão se dar muito bem. Sim, sim, sim. Ok. Por que falou pela outra vez, sabe? É, aposto que vão se dar muito bem. Sou Ioro. Bernardo, ok, Ioro. Sim, sim. E se você quiser vê-la, é só passar amanhã em casa. Não, 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 não. Meu Deus! Calma. Ei, 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 ei. Não, ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei, ei. Não, não era uma namorência. Não era uma namorência.